Início da temporada na Europa, os clubes brasileiros, alguns jogadores que estavam na Copa do Mundo, outros jogadores que estiveram na seleção retornando, alguns jogadores mais novos que vão ter a oportunidade. Cercamos de mesclar todos os jogadores com experiência, com menos experiências, principalmente dar oportunidade aos novos jogadores. E o mais importante é salientar que os jogadores que estão nessa lista vão ter oportunidade. Outros que não estão nessa lista e já estiveram na seleção brasileira, também no futuro terão a sua oportunidade. Então, esse é só um início de trabalho, é uma primeira convocação. Então, nenhum jogador que não está agora nessa lista pode se sentir que não vai voltar à seleção. E aqueles que estiverem aqui também não podem se sentir que vão estar confirmados nas próximas. Então, todo mundo tem a sua oportunidade.